A FedEx desenvolveu uma série de vídeos que vão ajudar a esclarecer suas dúvidas sobre o comércio internacional. Conheça agora o que são e para que servem os certificados de origem. O certificado de origem é um documento que tem como objetivo atestar a origem da mercadoria comercializada internacionalmente. Para sair do Brasil, ele não é obrigatório. No entanto, poderá ser exigido no momento em que a mercadoria entrar no país de destino. O documento é necessário principalmente para se conseguir isenção, redução ou devolução de impostos. Para isso, um dos quatro tipos a seguir deverá ser preenchido pelo exportador oficial. O certificado de origem comum comprova a origem da mercadoria. Ao ser preenchido, esse certificado deverá ser submetido às federações das indústrias, centro das indústrias, federações do comércio e associações comerciais de cada estado do país. Sua validade é de 180 dias a partir da data da emissão. Lembre-se que esse certificado deverá conter as mesmas informações da fatura comercial em relação ao produto exportado. Certificado de origem Mercosul. As importações e exportações entre os países do Mercosul poderão obter reduções ou isenções tarifárias. Para isso, o certificado deverá ser preenchido segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM. Informe-se nas federações das indústrias, centro das indústrias, federações do comércio e associações comerciais de cada estado para saber mais detalhes sobre o preenchimento. A validade do certificado é de 180 dias a partir da data da emissão e ele deverá conter as mesmas informações da fatura comercial. A Associação Latino-Americana de Integração tem como objetivo integrar comercialmente os países participantes. Para usufruir dos benefícios fiscais, é necessário verificar na própria associação quais as regras para cada país membro. O certificado ALADE poderá ser emitido nos mesmos organismos que aprovam o do Mercosul e normalmente tem validade de 60 dias. O Sistema Geral de Preferências foi criado para ajudar no crescimento econômico dos países em desenvolvimento através de exportações para os países desenvolvidos. O documento que servirá para reduções ou isenções tarifárias aos importadores é o certificado FormEI, que é emitido pelo Banco do Brasil. Informe-se no próprio banco sobre emissão, normas individuais de produtos e regras de composição de insumos nacionais importados. Quanto mais nacional for o produto, maior será a vantagem de redução dos impostos no país importador.